E hoje a gente vai fazer um drink rosa para entrar na onda do filme da Barbie, mas esse é só para maiores de 18 anos. E eu vou pedir para vocês deixarem joinha, comentar e compartilhar, não é inscrito no canal, tá? Se inscreve e aciona o sininho na opção todas para não perder as notificações. E para o nosso drink rosa, o drink pink da Barbie, vamos precisar de 500ml de refrigerante de limão, meia caixinha de leite condensado e uma garrafinha de 500ml de corote sabor tutti-frutti que você encontra em qualquer mercado e é baratinho. E no liquidificador vamos colocar toda a garrafinha de corote sabor tutti-frutti, o leite condensado e vamos bater? Bater por apenas um minutinho. Prontinho. E agora vamos despejar a nossa batida numa jarra grande e agora vamos acrescentar o refrigerante de limão e vamos misturar delicadamente para a gente aproveitar ao máximo o gás do refrigerante. E agora é só colocar numa taça bonita com gelo e gente, olha essa cremosidade. Olha que espuma mais linda. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Apreciem com moderação. Beijão e até a próxima.